Salve, salve, Gilda! Sejam bem-vindos ao canal Marduk React. O vídeo que a gente vence aqui hoje é mais um vídeo aí de mitagens dessa vez do canal do Killua. As incríveis mitagens em One Piece. Bora ver então, galera. Não esqueçam de deixar indicações aí nos comentários. Eu tô precisando de indicações e vídeos de vocês hoje mesmo vai sair aí no canal. E no outro canal, tem outro canal, pra quem não sabe, eu tenho o canal Nerd React, onde eu faço react de rap. Pra quem não tá vendo rap saindo aqui nesse canal, é porque tá saindo lá no Nerd React. Dei uma procurada aí que você vai encontrar. E basicamente todos os lançamentos de lá e os daqui hoje são indicações de vocês. Porque tipo, realmente não tem muito vídeo dos canais que eu costumo trazer lançando. Mas eu quero indicações de vocês pra vocês estarem me mostrando canais novos aí pra gente tá assistindo. Eu acho que esse daqui é o único que não tem, não é indicação de algum de vocês. Eu encontrei lá e eu resolvi fazer porque eu sei que muitos aqui gostam de One Piece e de mitagens. Mas deixa indicações nos comentários porque eu tô precisando de indicações aí de canais novos pra gente fazer react e de vídeos deles, né, preferencialmente pra gente trazer. Então comentem aí embaixo. Espero que vocês tenham gostado dos meus reacts. Se tiverem gostado, não esqueçam de deixar um like, inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações, pra dar um apoio. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Play! É, pena que ele tem aquela kumanomi apelona. Viste! É, meu amigo. Nossa! Caralho! Nossa, isso daí foi muito foda, mano Na moral, na época que isso aí Você veio no anime, cara Eu fico imaginando a reação das pessoas vendo isso daí, mano Isso é muito foda Nossa Boa chambles Salve, salve, rapaziada Que louco na voz Caralho, que louco nas drogas A volta das mitagens, finalmente Depois de 30 mil comentários pedindo volta Faz mitagem de tal personagem Faz mitagem de tal personagem Faz mitagem, faz mitagem Eu tô voltando agora nesse canal Porque o que aconteceu basicamente foi que A gente tava com certo risco de perder esse canal Então eu dei umas paradas pra deixar Baixar um pouco a poeira, sabe? E agora a gente tá voltando aí Enfim, vamos ver essas mitagens em One Piece Com certeza vai faltar muita cena Porque One Piece é gigante Ele provavelmente levou Eu vou chutar, né? Ele deve ter levado strike aí, talvez uns dois strike Acredito eu E deve ter sido, quem sabe, aí Da Tuei, né? Como o Tadda não deu muitos problemas Nos últimos tempos Por One Piece Deve ter sido da Tuei Ou não Posso ter errado Pode ser de outros motivos Já que eles fazem mitagem Pode vir de qualquer lado Mas já aconteceu com o meu canal No meu caso foi só um strike Há muito tempo Eu não parei de postar na época Por causa que tipo Era só um Eu sabia que era algo específico Sobre aquele conteúdo Eu sabia que se eu não fizesse Eu não teria mais Mas um canal de mitagem Deve ser uma parada mais pesada Já que pega vídeos de animes Coisa assim A todo momento, né? Tem muito o que fazer Mas se você lembra Aí, já lembro você Se não tiver alguma parte Das mitagens No meu vídeo aqui Ou tiver sem áudio Alguma coisa É porque deu direito autoral E eu costumo tirar Alguma cena Deixa aí nos comentários Que a gente volta No próximo vídeo Pra colocá-la também Enfim, é isso Bora pro vídeo Cara, eu jurei que era o Babidi, velho Porra, ao menos logo esse, né? Aí é foda O ao menos um é muitos Do Pamingo Nossa A diferença da habilidade dele pro Lau É que a do Lau não dói tanto Quando arranca, né? Olha o monstro O mais forte de One Piece Nossa 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 Só que, ó Nossa, mano Mais forte de One Piece, velho Não tem condição Não tem condição Não aceita que não quer aceitar Nossa, é mais foda do que eu pensava, mano Na moral Não, ele botou Ele falou pro Chichi, mano O que a galera fez Não, o Chichi conseguiu ferir ele antigamente Eu vou dizer, cara Eu acho que o Chichi feriu ele Pelas costas, assim Na traiçoeira, tá ligado? Porque ele sabia que não conseguiria Aguentar o Shanks Ele pegou duas acormas no Mi Só pra aguentar o Shanks, velho Nossa Ah, isso daí no anime A galera falou que não aconteceu no mangá, né? Não, mas no anime foi mais foda Foda-se Sancho É, Sanji Solado E aí E aí E aí Agora todo mundo cai. Não tem condição, mano, mais forte de um pis, né? Não tem condição, mano. 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 Nossa, do nada. Não tem condição, mano. Não tem condição, mano. Nossa, do nada. 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 Olha lá, olha lá. 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 Olha lá, olha lá.